Oi galera, pessoal, eu sei, pessoal, eu tenho um vídeo sobre, pessoal, já aqui, pessoal, é um teste que eu quero fazer no canal, sabe, você sabe que eu gosto de Star Wars, gosto de Star Wars, não é uma coisa que eu gosto de Star Wars, mas não é isso, eu sempre quis fazer um vídeo de origem, quanto é uma origem de 12 milhões, né, só um vídeo sobre o campeador, Palpatine, Tardis, ele nasceu, pessoal, ele nasceu 4, 84 anos, né, essa palestra é de 8, que é o episódio, não sei o episódio aqui, na burra, sozinho, você pôs na batalha de Harvey, é que só, o pessoal, ele morreu na, na, de Angel, né, na queda dela, você vai ver se ela morreu, tchau, E aí, ele é humano, a representante é Bolema, e é Mike Zimmer, pessoal, eu não conto com, né, gente, pessoal, o que é Nerds, é Disney, é a marca da Marvel, Bom, quando a Disney, a Disney, quando ela ocupou Star Wars, ela teve ecologia nova, tudo o que eu não quis fazer com a tecnologia, né, gente, então, essa ecologia misturada, a gente pode usar, que é nossa cozinha, mas, pode ter sido ou não, Palpatine, Tardis, o nome de Silvia, antes dos 21 anos, é que, o acesso, de raiva, saudável da sua família, é o nome, em Nabu, o jovem problemático, Cuidado Paircom, se aißandou, Se assandou com, Com, com a, Fogo, com, com a, U democratidade da força E enome, O pauso da força, Pois, vamos, O pessoal aliado A qualidade, MEI, O pessoal, Como ou Chamou o ID, Jai Anto Deus, Quando ele exerda na influencia Submit, Cuidado pelo Podina achava que seu mestre havia passado o plano Sifis, que havia deixado o segundo plano e não falava que você poderia ter que buscar uma mentalidade, aproveitando o caminho de infelicidade, seu mestre por ter sido amado de uma adversária da República Atlântica, obiado essa por vida que ele estava com o pai da Paxa, assassina e pegou um raio Sifis, vendo seu mestre em rei. E aí pessoal, eles convidem o funcionador de Nabu, pois depois devia assassinos para matar seu funcionador vigente, para que pudesse ser bem cheio. E aí pessoal, ele voltou muito na astrologia, pegou, 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 antes do look. Que é o... Que ele é o senador da República, até perguntei-se que ele ficou com os raios que o... É esse... É esse... É esse nome... É... É a... É a... Ele até desapareceu pelo ano passado, em... O pessoal já foi e já teve quatro bendizes Tadmall, Taddeanus, 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 Taddeanus Taddeanus, 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 Taddeanus E aqui no vaso ele ainda foi debado por ele e Silva, no nome do irmão, dez e bedosa, emado a morreria Pessoal, o papatinho ele é muito legal, ótimo dele Já que a gente tem que ter informações sobre ele que só esse vídeo Mas é mesmo o teste, tá? Se tiver bastante view, bastante coisa de like, view, eu faço mais Tchau!